Você sabe como construir a aposentadoria dos seus sonhos? É sobre esse tema que eu falo no videocast de hoje. Roda a vinheta. Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda a mais um videocast aqui no canal de Evandro Barros. Mentoria consultiva. Não sei se você já deve ter pensado aí na sua aposentadoria. Com certeza. As pessoas que talvez estão lá no início da carreira, né? Por volta dos 20 aos 30 anos de idade. Tem preocupações diferentes. Quando a gente chega nos 40, muda um pouco. Quando a gente chega nos 50, muda um pouco mais, que é o meu caso. E quando a gente passa dos 60, com certeza já está mais do que na hora. Na verdade, tarde demais para pensar em alguns temas focados na nossa aposentadoria. Eu tive a felicidade e a grande oportunidade de ler bastante. acompanhar pessoas mais velhas, ouvir bastante, apesar de eu não vir de uma família que tem empresários ou que tinham pessoas aí que pudessem me instruir. Mas em função dos estudos e da oportunidade que a minha profissão me deu. Eu fui morar 10 anos na Alemanha. Comecei a minha carreira de consultor interno na Mercedes. Depois, trilhei 16 anos na área de consultoria. Agora já vamos para mais 7 anos aí. Ao todo, 23 anos de carreira. Nessa transição da consultoria para a mentoria consultiva, eu pude ver muitas coisas. Eu pude passar por muitas coisas. E ao ver coisas acontecendo nas empresas, com as pessoas e também emprestando, principalmente agora, desde 2017 para cá, eu atuo com pequenos e médios empresas, pequenos e médios empresários, que são a grande maioria das empresas no nosso país e que também são as pessoas que mais têm dificuldade de lidar com esse tema. As empresas grandes, por terem mais condições financeiras, têm mais condições de proporcionar uma aposentadoria melhor para aquelas pessoas que estão trabalhando por lá. Mas o empresário é dono do seu próprio nariz e é para você que eu falo nesse videocast de hoje. A gente precisa tomar muito cuidado. E eu trouxe aqui pelo menos 5 temas que eu acredito serem muito importantes para você pensar na sua aposentadoria. Esse e outros temas, eu falo na newsletter Empresários de Excelência. Se você não conhece a minha newsletter, é uma newsletter gratuita que você recebe todo sábado, às 9 horas da manhã, por e-mail, aí no seu celular, no seu computador, para você ler com bastante calma. Nessa newsletter, eu sempre divulgo dicas, tutoriais, assuntos do mercado e, principalmente, coisas que eu passo como empresário e também que eu passo aqui no meu processo de mentoria consultiva, para compartilhar esses conhecimentos, esses aprendizados com as pessoas que se inscrevam. Então, está aqui aparecendo o link da newsletter Empresários de Excelência. Se inscreva, é uma newsletter gratuita, tenho certeza que você vai gostar. E ela vai trazer diversos temas que, com certeza, assim como esse aqui, vão poder te ajudar bastante. Então, vamos lá. O primeiro tema que eu gostaria de falar aqui, para que você preste bastante atenção, para você construir de vez a aposentadoria dos seus sonhos, é saber juntar dinheiro com foco nessa aposentadoria. Eu falo aqui, obviamente, isso serve para pessoas, inclusive, que não são empresárias, mas o brasileiro tem mania por já ganhar pouco. Uma maioria da população tem aí um salário menor do que R$ 5.000 a R$ 6.000 por mês. E quem ganha mais de R$ 10.000 já é uma pequena, ou uma pequeniníssima parte aí da população, vamos dizer assim. Então, para quem é empresário, principalmente, que vive mês após mês, sem conseguir ter uma boa margem, um bom faturamento, para chegar ao ponto de, primeiro, juntar um capital de giro, que possa ser utilizado pela própria empresa, e depois, ultrapassar o montante do capital de giro, que gira em torno de 6 a 12 meses, da soma das despesas fixas e variáveis da sua empresa. Então, pegue aí as despesas fixas e variáveis, some, multiplique por 6. Esse é o capital mínimo que você deve ter guardado para poder passar por momentos de dificuldades. Mas, ultrapassando esse valor, geralmente o empresário retira, em formato de participação de lucros, pelo menos deveria ser assim, o restante desse dinheiro. Mas, existem empresários que não conseguem nem formar o capital de giro, muito menos retirar a participação dos lucros, ou quando retira, é tão pouquinho, que ele acaba utilizando todo o dinheiro que a empresa deu para ele ao longo dos anos, para si mesmo, compra carro, compra bens ativos que não vão trazer perspectivas futuras para a aposentadoria. Então, a gente tem que aprender a juntar dinheiro, a pensar nesse futuro, pensar na nossa aposentadoria como algo que vai chegar um dia, e que pode chegar, pode ser tarde demais, caso você, inclusive, tenha que depender da aposentadoria do INSS. Nós, empresários, se você não paga a sua aposentadoria para o INSS sobre o teto, que hoje, se eu não me engano, está em torno de R$ 5 mil e pouquinho, você paga sobre o piso, imagine você aposentando e tendo que decair a sua qualidade de vida, recebendo o piso do INSS e tendo que sobreviver com isso. Às vezes é muito pouco e, com certeza, não vai servir de momento, ou de oportunidade para você continuar tendo esse dinheiro depois que você aposentar. Uma coisa é a gente ter a aposentadoria do INSS, por conta de ter pago os impostos ao longo da vida, isso ok, é um dinheiro que sempre vai ser bem-vindo, quanto mais melhor, mas, inclusive, eu nem recomendo você, pensando na aposentadoria, a investir na pagar sobre o teto. Pague sobre o piso e invista a diferença do piso para o teto e outros planos de aposentadoria. Algumas das coisas eu vou falar, inclusive, nesse vídeo. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a juntar dinheiro para que, com o passar do tempo, esse dinheiro se acumule e você possa investir em outras coisas, inclusive, para que o dinheiro possa fazer dinheiro novamente para você usufruir desse dinheiro ao longo da sua vida e também na sua aposentadoria. Quando a gente acumula um certo montante de dinheiro e sabe os investimentos corretos a fazer, a gente pode retirar uma parte em formato de proventos, que a gente chama, que são o resultado do rendimento daquele dinheiro sobre um período mensal, bimestral, enfim, de quanto em quanto tempo a gente quiser retirar, e também aquele dinheiro que vai acumulando lá só vai aumentando se você não fizer nenhuma retirada. Ou seja, às vezes, fazendo a retirada, você usufrui dos proventos, os rendimentos, aquilo que rendeu ao longo de X meses e também, não tirando do montante geral, aquele dinheiro só tem a somar para a sua aposentadoria. Então, aprender a juntar é muito importante. A segunda coisa muito importante que eu trouxe aqui é saber viver sem aumentar o seu custo, a sua qualidade de vida. O seu custo de vida, hoje, ele deve estar em algum patamar específico. se você sabe viver dentro desse patamar e mesmo aumentando um pouco o seu salário, você não aumente tão proporcionalmente assim ou tão diretamente assim o seu custo de vida, você vai conseguir juntar mais, inclusive, para fazer investimentos futuros, para que a sua aposentadoria seja mais tranquila. É lógico que eu não estou aqui para dizer assim, não, só junte dinheiro e só pense no seu futuro quando você estiver lá com 60, 65 anos num momento de aposentadoria. Não, não é isso. A gente tem que viver e temos que saber viver muito bem para usufruir de tudo aquilo que tanto Deus nos deu, as oportunidades e o próprio dinheiro nos traz, de possibilidades aí. Porque vida de empresário é isso, é usufruir ao longo da vida aquilo que a gente está produzindo e entregando para o mundo. Mas não dá para usufruir de tudo e deixar para a aposentadoria ser um momento na velhice de muita dificuldade e nem vice-versa. Só juntar dinheiro, juntar dinheiro e não aproveitar a vida, chegar na sua velhice, na sua aposentadoria, não ter nem saúde, né? E a conta pode estar cheia que você não vai conseguir usufruir de tudo aquilo que você juntou. Então, saber aumentar o seu custo de vida, à medida que você vai ganhando mais e vai conseguindo usufruir de rendimentos e, sei lá, de um salário, de um pró-labore maior, se a empresa fatura mais, não aumente tanto. Tem gente que está ganhando 10 mil, passa a ganhar 20 mil e aí compra carro três vezes mais caro, uma casa muito mais cara e aí os custos de vida aumentam demais, fazem um monte de coisa e gastam dinheiro principalmente com ativos que não vão render em nada. tome muito cuidado, aumente sim a sua qualidade de vida, todo mundo merece, comendo melhor, saindo mais, tendo os bens, entre aspas, que você gostaria de ter, mas tenha muito cuidado com esse aumento drástico para que ele não impacte demais lá na sua aposentadoria para que você consiga equilibrar, se possível for, esse crescimento da sua qualidade de vida ao longo da sua vida, proporcionalmente ao que você está retirando aí, tanto de pró-labore quanto das próprias retiradas de lucro da sua empresa. Terceiro ponto que eu gostaria de trazer aqui é aprender a investir. Afinal de contas, dinheiro faz dinheiro. Então, nada custa, se você fizer um curso aí, se você, ou até procurar profissionais, agentes, dessas empresas que trabalham com investimentos, XP, BTG, Pactual, qualquer outra empresa, tem pessoas que vão ficar muito felizes de você investir o dinheiro lá. E a depender desse montante, quanto mais alto for esse montante, mais as pessoas vão ir até você para te ajudar a investir da forma certa. Tome muito cuidado com investimentos de bancos, porque os bancos, inclusive eu já passei por isso muito tempo atrás, tive alguns problemas com investimentos dos bancos, porque na época, não sei se já está agora, eu já não uso os investimentos dos bancos já fazem alguns anos, mas muito tempo atrás, o banco que eu tinha dinheiro, não vou ser ético aqui, vou ser ético e não falar o nome do banco, obviamente, mas o banco que eu tinha dinheiro, na época, há mais de 15 anos, se eu não me engano, o gerente tinha metas para fazer com que o dinheiro dos clientes não fosse, pelo menos eu pensava assim, não fosse adequadamente investido ou colocado nos investimentos corretos, porque ele tinha metas de fazer planos de aposentadoria. Então, alguns planos de aposentadoria que eu fiz lá atrás não foram os melhores, porque na época eu não conhecia, estava voltando para o Brasil, acabei colocando meu dinheiro em algumas posições equivocadas, que levou um tempinho, graças a Deus, a gente já corrigiu isso há muito tempo atrás, mas leva um tempo. Então, se você não sabe investir o seu dinheiro, o apoio que você tem precisa ser adequado para você não colocar o seu dinheiro no lugar errado. De novo, já aconteceu comigo, pode acontecer com você. Então, não é só banco, preste muita atenção, confie muito nas pessoas com quem você vai trabalhar ou que vão trabalhar para você, para você não sair aí investindo o seu dinheiro e tendo uma certa dificuldade ou até mesmo perdendo o dinheiro por causa de um investimento mal feito ou equivocado. O outro ponto que eu gostaria de falar, o quarto ponto é não fazer planos de aposentadoria convencionais. Preferir os investimentos focados em previdência, porque tem muito plano até hoje de aposentadoria que tem um modelo muito convencional, principalmente, de novo, os modelos bancários, os modelos antigos que muita gente acha que pagando aquele plano fixo ali que vai dar aquela aposentadoria que a pessoa precisa. Só que vai chegar lá na aposentadoria, ainda tem uma série de coisas que muito provavelmente estão no contrato que você, na época, talvez não leu. Ou que, com o passar do tempo, aquele plano já perdeu, inclusive, uma série de qualidades financeiras, porque passou-se muito tempo e aquele plano já não está mais adequado para o volume financeiro que você tem atual, que você talvez precisaria mexer. Eu vejo aqui no meu processo de mentoria construtiva empresários que já passaram por empresas grandes, que tinham lá planos de aposentadorias internos das empresas, que a empresa depositava um tanto, o funcionário depositava outro. Enfim, e até mesmo quem é empresário hoje que nunca pagou um plano de aposentadoria, existem muitos bons planos de previdência privada, com foco em investimento. E aí, uns mais arriscados, outros mais tradicionais, menos arriscados. Basta você escolher de acordo com o seu perfil. O maior rendimento que você vai ter, obviamente, é aquele rendimento que você fizer da forma certa para a sua fase de vida, para o momento que você está passando e para a sua capacidade de poder olhar o horizonte um pouco mais à frente e não ficar afoito em querer, obviamente, ter o resultado daquele investimento ali no momento rápido. Pense na sua aposentadoria. E aposentadoria, como é algo para longo prazo, você também precisa pensar no longo prazo. É assim que você vai construir tanto patrimônios quanto investimentos para você aproveitar do seu dinheiro em prol de tudo aquilo que você deseja adquirir, comprar, fazer, ter de experiência e assim por diante. E por último, uma coisa que eu levo muito ao pé da letra e acredito que seja muito importante para a nossa vida é ter mais de uma fonte de renda. Meu pai faleceu em 2007 e meu pai, uma das coisas que ele sempre falava para mim, Gervandro, tenha a capacidade e conhecimento, a habilidade de você ter mais de uma fonte de renda. não dependa da mesma vaquinha, não coloque os ovos, procure uma mesma cesta para tirar dos ovos que vai subsidiar a sua vida. Procure ter mais de uma carreira, procure ter alternativas de fazer dinheiro de fontes diferentes, porque uma hora ou outra, bem ou mal, a gente está ali num trabalho e ele trabalhou como funcionário público a vida inteira em diferentes instituições, nada contra os funcionários públicos, nada contra a quem trabalha para alguma empresa, mas a perspectiva de aposentadoria de um funcionário público a depender do cargo onde ele tem é ficar ali para que aquela aposentadoria possa servir para ele. E no final das contas, por melhor que tenha sido, ele trabalhou demais para uma aposentadoria tão pequena que não rendeu o suficiente para tudo aquilo que ele merecia ter tido depois que ele aposentou. Essa foi a minha visão depois da aposentadoria dele. E lembrando que ele falava sobre essa questão de ter mais de uma fonte de renda e eu lembro várias e várias, inúmeras vezes que ele falava para mim Giovando, o que você está fazendo para obter conhecimento, adquirir habilidade para você não ficar dependente de uma fonte de renda só? Hoje eu tenho duas empresas exatamente sobre isso e estão pensando nisso. São empresas com foco completamente diferente que se complementam e que trazem o faturamento em conjunto daquilo que eu quero para mim. A indústria da música é um estúdio e lá eu tenho meus produtos digitais, tenho produção de trilha sonora, tenho curso, tenho site de membros, uma série de coisas que trazem esse faturamento nesse tipo de fonte de renda. E aqui, na mentoria consultiva, com a prestação de serviços, com outros produtos digitais, livros e uma série de coisas, então essas duas empresas se complementam e trazem o faturamento através dessa diversificação. Esses são cinco pontos muito importantes que eu acredito que vão fazer com que você, ao longo da sua carreira, seja você que trabalha para alguma empresa, funcionário público, mas principalmente você que é empresário. Por que que principalmente para você que é empresário? Porque você só vai depender da sua própria empresa. Mesmo tendo uma empresa, mesmo você querendo focar apenas num negócio, utilize o rendimento do seu dinheiro para ter outras fontes de renda. Saiba investir, saiba juntar dinheiro, não cresça demais o seu custo de vida em função do crescimento, do faturamento, daquilo que a sua empresa está te dando, ou seja, acompanhe esses cinco pontos, pense sobre eles com bastante cuidado, que eu tenho certeza que eles possam ajudar você não só a construir a aposentadoria dos seus sonhos, mas usufruir do seu dinheiro na velocidade adequada, aproveitar a sua vida, não deixar de aproveitar, mas também chegar lá no momento que você decidir aposentar e muita gente está aposentando cada vez mais cedo, eu, se Deus quiser, vou aposentar muito mais cedo do que eu imaginava e aposentar não quer dizer parar de fazer as coisas, quer dizer não depender de trabalhar literalmente para ter que fazer alguma coisa, ou seja, e aí não tem outro jeito no mundo capitalista que a gente vive, se não for através de dinheiro, a gente precisa de dinheiro, todo mundo gosta de dinheiro, ou pelo menos deveria gostar, e eu te convido a gostar muito de dinheiro, dinheiro faz bem, dinheiro é que vai cuidar da sua saúde, que vai proporcionar aos seus filhos boas escolas, viagens, uma experiência de vida rica, e riqueza é igual sabedoria, faz bem para todo mundo. Mais uma vez, se você gosta de temas como esse financeiro, de planejamento estratégico, de gestão, de liderança, e alguns outros temas, eu te convido a assinar a newsletter Empresários de Excelência, que é uma newsletter que eu envio todos os sábados às 9 horas da manhã para todos que estão inscritos. A inscrição, como eu disse, é gratuita, e eu faço questão de enviar para você sempre novidades, dicas de livros, tutoriais, estudos de casa, uma série de coisas, cada sábado tem um mix de coisas que eu entrego através dessa newsletter. Te convido a assinar, o link está aqui. Um grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.